Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo dos jogos que termina esta semana. Esta semana eu terminei, salvo erro, 11 jogos, todos eles de Mega Drive. Então, este vídeo vou torná-lo um pouquinho diferente por causa da quantidade de jogos e do tipo de jogos que são. Então, porquê jogos Mega Drive? Porque eu comprei para a Switch aqui a Mega Drive Classics que traz 50 jogos clássicos de Mega Drive. Portanto, não são os 50 melhores jogos de Mega Drive, mas tem aqui alguns dos melhores jogos de Mega Drive. Então, neste vídeo eu vou falar um pouquinho dos jogos que terminei, portanto, desta coleção. E aproveito e vou mostrando os outros que já terminei ou que ainda não terminei. Portanto, vamos lá. Então, para começar, em relação ao jogo em si, eu não gosto muito da forma como isto é apresentado. Portanto, aqui o lançamento da aplicação é apresentada como se fosse uma sala, que tem aqui várias zonas, em que numa das zonas temos uma prateleira com os vários jogos. Não gosto que nem sequer é mostrada a capa dos jogos, é apenas mostrada a lombada, mas pronto. Então, isto tem aqui uma secção em que dá para pôr os nossos jogos favoritos e depois os restantes. Neste caso, nem são os meus favoritos. O que eu coloquei nos favoritos é aqueles que eu nunca terminei. Portanto, o Columns e o Columns 3, provavelmente nem tem, enfim. Nunca terminei. O Flicky também nunca terminei. Game Ground também não. Galaxy Force também não. Alguns deles nem sequer tinham jogado. Kid Cameleon. Eu tinha algumas dúvidas, mas eu acho que eu nunca cheguei ao fim disto. Land Stalker também nunca joguei, mas é um jogo que ainda gostava de jogar. Light Crusaders também não. Phantasy Star 2, Phantasy Star 3, Super Thunder Blade, Sword of Vermillion e Toe Jam. Toe Jam e Earl in Panicking on Funkatron. Funkatron? Whatever. Por acaso, isto é aquilo que eu estou a jogar desta lista. Provavelmente só vou acabar mais este. Não sei, ainda estou na tua futa. Logo se vê. Isto é um bom conjunto de jogos para jogar. Bom, então vamos lá. Alex Kidd já tinha terminado. Alien Soldier. Então, este é um dos jogos que eu terminei. Então eu vou falar deles em ordem alfabética. E vou mostrar um bocadinho de cada jogo enquanto falo dele. Portanto, este é um dos jogos que saiu numa fase avançada da Mega Drive, numa altura em que já se sabia, em que os programadores já dominavam tudo. Portanto, é um jogo de Treasure, que fez jogos, por exemplo, como Gunstar Heroes e é de 95. Então, do que é que trata o jogo? Então, basicamente, nós somos este personagem, em que podemos escolher algumas armas. Podemos escolher quatro. Até podemos repetir a mesma arma várias vezes. Esta é a minha preferida. Home Enforce. Depois é... Qual é o aspecto da janela? E pronto. E depois tem aqui logo um... Uma forma de nós vermos o que é que ele pode fazer. Portanto, acaba por funcionar como um tutorial. E está pronto. Então, o jogo, basicamente, são só lutas com bosses. Tem aqui uma secção muito pequenina. Eu já não lembro bem dos controles. Ok. Tem aqui uma secção muito pequenina, onde lutamos contra alguns personagens. Basicamente, esta secção serve para... Para nós, se não nos certificarmos, certificarmos que chegamos ao boss com toda a vida. Portanto, e agora aqui um dos pequenos problemas do jogo. Falo já aqui de uma coisa que eu não gostei. Nós conseguimos ver lá em cima as armas que temos. Mas não há uma forma fácil de trocar as armas. Eu acho que isto podia ter aproveitado os botões, os três botões que apareceram nos comandos mais tarde. Então, vocês viram ali. Eu estava a tentar trocar a arma, mas como os inimigos continuam a bater-me, eu não consigo trocar. E a troca de arma é bastante lenta. É bastante lenta. Então, só para verem aqui com mais... Pronto, estão a ver? Tenho que escolher aqui. Por isso é que eu, às vezes, escolho a mesma arma várias vezes. E a arma esgota-se muito facilmente. Se vir ali no menu onde diz Force, é o que me sobra. Portanto, é melhor trocar já a arma. E depois... E depois é... É uma questão de... Dir-te o canto. É... Isto aqui... O jogo é muito difícil. É preciso perder muitas vezes para perceber como é que se joga. Há aqui várias coisas que é preciso dominar em termos dos controlos. E então o jogo até acaba por ser interessante por aí. E pronto. E aqui já estamos na luta com o boss. Isto também é engraçado que tem dois níveis de dificuldades. O muito fácil e o muito difícil. Eu aqui nem vou passar a este boss. Pronto. E depois tem aqui várias maneiras de jogar. Em que ele fica parado. Ou que ele consegue andar a disparar. Mas de caso nem tem imagem. Estão a ver o tipo de jogo. No fim de passar este... No fim de passar este boss. No fim de passar este boss. Nós vamos parar outro nível. Também é curto como este. E depois temos outro boss. Que também há de ser difícil como este. E por aí adiante. Até... Pá. Temos muitos níveis. Isto seria um jogo... Eu aqui acabo por usar os... Os quick saves. E... Mais para acelerar. Eu acabei por apenas usar... Gravar durante uma luta. Ali numa determinada situação. Em que eu tinha uma luta debaixo d'água. Em que a minha arma preferida não funcionava. Que era de fogo. E tirando isso. Talvez no boss final tivesse usado. Uma batutinha ou outra. Portanto. Acaba por ser um jogo bastante interessante. De jogar. Um dos melhores jogos de Mega Drive. Possivelmente. Portanto. E este é o Alien Soldier. Então vamos aqui à... Plata... Às prateleiras. Alien Storm já tinha acabado há mais tempo. Ultra Beast também já há muito tempo. Beyond... Oasis também. Beyond Zero Battle também. Bonanza Bros. Ok. Este é um jogo que eu já tinha jogado várias vezes. Mas eu nunca me tinha dedicado a jogar isto até ao fundo. Este é um jogo da Sega. De... Tipo... 90 ou 91. É daqueles jogos... Já assim bastante antigos. Então isto é um jogo para um ou dois jogadores. Se bem que ele está preparado para dois jogadores. Estão a ver? Que eu estou aqui embaixo. E a outra metade do ecrã está lá em cima. Então o que é que isto trata? Nós somos um ladrão. Em que temos de roubar aqui estas coisinhas. Conseguimos ver ali no mapa elas a piscarem. E temos de... De fazer este... Este trajeto a apanhar as coisas. Derrotando alguns inimigos. Ou fugindo de alguns inimigos. Vamos para aquele seguir de costas que é um escudo. E depois temos de chegar lá em cima à saída. E portanto isto são cerca de uns 10 níveis. Ah! E quando morremos perdemos as coisas. Mas começamos logo aqui. Então acaba por ser fácil... Acaba por ser fácil continuar. Eu... Cheguei ao final deste jogo sem usar save states. Portanto isto foi à moda antiga. Vamos ali usar a porta para bater naquele. Por acaso eu devia ter feito outro caminho. Isto com dois jogadores é muito interessante. Porque depois cada um vai por um sítio. E torna-se mais fácil... Torna-se mais fácil chegar ao fim. Portanto basicamente é isto. Nós podemos andar aqui tipo a fugir deles. Mesmo sem os matarmos. Vamos. Eu vou só mostrar aqui o... Chegar ao final do nível. A dificuldade que existe no jogo. Eu agora nem estou a prestar muita atenção a isto. A dificuldade que existe no jogo. A partir de certa altura. Vamos aqui no Game Over. Mas depois temos um Continuo. Eu acho que eu nem sequer cheguei a usar um Continuo. Para chegar ao fim. Eu também pus no modo... Não sei se joguei no normal ou se joguei no fácil. Talvez até tivesse chegado no fácil. A achar que não ia chegar ao fim. E depois logo jogava no normal. E depois acabei de chegar ao fim. Aqui vamos fugir. É pá. Só queria chegar lá. Mas pronto. A dificuldade que eu tive nisto foi nos últimos níveis. Nos últimos níveis. O tempo. Principalmente no último nível. Era preciso planear muito bem o trajeto que nós fazíamos. Para conseguir chegar ao fim. De qualquer forma. Isto é um jogo super divertido. Daqueles jogos que já não se fazem para dois jogadores. Bom. A minha entenda ainda faz a lua. Para ter vários jogadores um ao lado do outro. E divertir-nos durante um bocado. Pá. E eu... Eu sempre gostei deste jogo. Eu ainda não sei porque é que nunca tinha chegado ao fim. Eu se calhar já tinha chegado ao fim há muitos anos. E aqui não me lembro disso. Também é daqueles jogos que eu... Pelos quais se tem um carinho especial. Porque eram aqueles jogos que nós ouvíamos falar na altura em que não tínhamos a Mega Drive. E era daqueles jogos que já existiam. E portanto. Acaba por crescer aquela vontade de jogar estes jogos aqui dentro de nós. E pronto. Bonas a Bross. Que mais? Comic Zone já termina. E Crackdown. Agora aqui está mais um jogo clássico que eu nunca tinha mesmo jogado. Eu nem tinha bem ideia de como é que o jogo era. Este é já um jogo... Já bastante antigo. Se calhar de 89... Deixa eu ver se aparece aqui. 90, 90. Portanto. Também é um jogo que dá para jogar para dois jogadores. Em que o objetivo é plantar umas bombas e fugir do nível dela. Isto é uma jogabilidade interessante. Não é... Não é muito comum... Vamos avançar aqui um bocadinho rápido. Não era muito comum este tipo de jogo. Pelo menos na Mega Drive nunca cheguei assim em um jogo deste género. Portanto. Nós somos aquele bonequinho e vamos matando outros e vamos desviando das coisas. A partir de uma altura nós vamos percebendo que nos podemos desviar. E... Portanto. É uma questão de reflexos. Portanto. Por exemplo. Eu ponho-me aqui à frente dele. E posso-me desviar das balas ou posso-me encostar à parede e depois quando ele... Pois... Basicamente é isto. O jogo não... Não é muito, muito difícil. Requer alguma prática. Eu aqui neste usei o Save States no início de cada nível. E simulava apenas como se tivesse vidas infinitas. Ou seja. Acabei por não usar os contínuos. Acabava sempre por usar a mesma vida. Nas opções eu também coloquei lá para me dar o máximo de armas possíveis. Ou o máximo de tiros possíveis. Havia assim uma coisa para escolher. Portanto. Basicamente é isto. No fim de nós... No fim de passarmos por todas as bombas. Conseguimos ver ali no mapazito. Nós, portanto, podemos... Olha, peraí que estava ali um tiro. Nós podemos dirigir-nos à saída. Como eu vou fazer agora aqui. Portanto. Nem é obrigatório matar toda a gente. Portanto. Às vezes é melhor correr e fugir. Portanto. Basicamente é isto. Crackdown. Brevemente. Crackdown 3 parte de si. De Cap Attack também já tinha acabado. Vamos voltar aqui para fazer mesmo programa alfabético. Mais. Dr. Robótico. Minbin também já tinha terminado. Dynamite A.V. já tinha terminado. Xbox já tinha terminado. Fate Level. Então agora cá está mais um jogo que... Já tinha jogado. Numa outra coleção de Playstation 3. Jogos Mega Drive. Já tinha jogado. Nunca me tinha dedicado a chegar ao fim disto. É um jogo interessante. Mais um daqueles jogos muito antigos. Este também. Provavelmente. Dei 89 ou 90. Vamos ver. Vamos ver. Mais recente do que eu pensava. Não por muito. Então basicamente é um dungeon crawler. Nós somos este tipo. Estas masmorras são... São aleatórias. Portanto. A localização dos objetos e dos inimigos. Tudo isto é aleatório. Mesmo os próprios objetos. Poções. Isso que nós vamos apanhando. Têm cores. São aleatórias. Nesta play true pode... O verde pode fazer uma coisa. Na próxima pode fazer outra. Portanto. Temos de ir experimentando. Portanto. Basicamente é isto. Vamos derrotando inimigos. Vamos... Vamos encontrando aqui as saídas. Vamos apanhando objetos. Vamos equipando objetos. Portanto. Apanhei um anel. Ok. Agora chega aqui. E... Vê-se ali nos pontos de drogação. Que eu não sei o que é que ele faz. Então vou usá-lo. E ver o que é que ele faz. E diz que a armadura ficou mais forte. Ok. Isto é uma coisa boa. Vou apanhar aqui esta poção. Poção cinzenta. Portanto. Há muitas coisas coloridas. E até vou usá-la. O objetivo é usar as coisas o mais rápido possível. Para vermos quais é que são as boas e quais são as más. Para aprendermos e podermos usar as boas. Portanto. Portanto. Isto aqui faz com que eu não consiga ver nada à minha volta. Portanto. E basicamente é isto. Depois vamos subindo-se vinte, 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 vinte. Salvo R100 são vinte e cinco andares. Ou trinta. Uma coisa assim do género. Não achei o último boss muito difícil. Mais uma vez. É daqueles jogos que faziam save state no início. De cada nível. Por exemplo. Isto aqui é o último boss. O meu último save state. E pronto. Depois é lutar. Portanto. Ah. Eu usava o save state no início do nível. Se perdia durante este nível. Voltava ao início do nível. Depois ia assim do género. Aqui uma coisa engraçada. É que nós vamos apanhando ouro ao longo dos níveis. E esse ouro não serve para comprar nada. Serve apenas para quando morremos. E já agora vamos aqui ver. Eu vou tentar morrer. Quando morremos. Aparece uma campa. E a quantidade de pessoas. E o tamanho da campa depende do ouro que nós apanhamos. Bastante interessante. Não sei o que é que vai acontecer. Vou ser uma magia do boss. Olha afinal. Matei-o. Portanto. Viram que não é muito difícil. É melhor. Eu até cheguei aqui ele com... Nem com a vida toda. Quando nós andamos a vida vai subindo. Portanto eu até consigo estar aqui a recuperar a vida. Vá vá. Olha eu nem vou achar que isso. Acredita em mim. Quando morremos aparece uma campa. A mais. Isto é o Fatal Labyrinth. Depois. O Golden Axe 1 já tinha terminado. O Golden Axe 2. Eu não tenho a certeza se tinha terminado. Mas eu não tinha registado em nenhum que tinha terminado. Então desta vez eu cheguei ao fim do Golden Axe 2. E do 3 também. Então vamos mostrar um bocadinho de um de cada vez. O Golden Axe 2 é muito, muito semelhante ao Golden Axe original. Melhorias nos gráficos e essas coisas. Portanto. São os mesmos personagens para escolher. Por norma eu jogo... Eu gosto do Gileas. Gileas Thunderdome. E pronto. Basicamente. Quem conhece o primeiro. Não vai achar isto estranho. Se vocês repararem. Os gráficos estão ligeiramente melhorados. Em relação à versão original. Porque. Isto é uma emulação dos jogos. E tem ali alguns filtros. Que podemos escolher para melhorar os gráficos. Portanto. O Golden Axe não tem muito o que saber. Mas não está com o jogo. Não está com o jogo. O Golden Axe 3. O Golden Axe 3 provavelmente é o pior. Foi o pior aceito pela crítica. Também já foi lançado. Já. Noventas e... Noventas e três. Portanto. O que é que este tem de diferente? Temos personagens diferentes para escolher. E... Não podemos escolher o Gileas. Eu acho que terminei com... Terminei... Terminei com... Parece uma pantera. Portanto. E o que é que este jogo tem de diferente? A inteligência artificial dos inimigos é diferente. No primeiro e no segundo os inimigos são muito previsíveis. Quando vêm dois inimigos um vai pela nossa frente e o outro vai por trás. Morrem facilmente se a gente os enganar. E este aqui são um bocadinho diferentes. Depois também a certas alturas nós podemos decidir o caminho que podemos levar. E esse caminho leva-nos por sítios diferentes. Alguns caminhos... Em alguns caminhos nós encontramos colónios dos nossos personagens para os derrotar. Noutros não. Em alguns têm bosses mais difíceis. Noutros têm bosses mais fáceis. Portanto. Acaba por ter aqui um... Por dar uma motivação para voltar a jogar o jogo. Para vermos os... Os diferentes... As diferentes fases disponíveis. Depois. Gunstar Heroes. O grande jogo já tinha acabado. Phantasy Star 4. Também já acabei. Mais que uma vez até. Restar. Ora aqui está mais um jogo. Um bom jogo de Mega Drive em que eu nunca tinha jogado a sério. Eu apercebi-me desta vez que eu nunca tinha sequer passado... Nunca tinha sequer chegado ao primeiro boss. É daquelas situações em que já temos montes de roms para jogar. E este acabou sempre por ficar para trás à espera de uma altura mais calma. Portanto. É um jogo de 25. Daqueles jogos também numa altura já mais avançada da consola. Portanto. Em termos gráficos e som. Este jogo está muito acima da maior parte dos jogos de Mega Drive. Portanto. Basicamente é um jogo de plataformas. Em que o nosso personagem agarra-se às cordas. Somos uma estrelinha. Ele estica os braços. Podemos usar isso para derrotar os inimigos. Para nos segurar algumas coisas. Resolver alguns pequenos... Não são puzzles. Mas pronto. Abrir alguns interruptores e coisas assim. Os bosses são interessantes. Aqui neste... Mais um daqueles jogos que usavam Say Estate no início do nível. E precisei de uma ajudazinha para derrotar o último boss. Que era muito mais difícil do que os restantes bosses. O jogo acabou por ser mais escuro do que eu pensava. Aquilo a partir de certa altura mostra-nos os planetas onde estamos. Parece que havia mais planetas. Mas se isto fosse um jogo recente eu dizia... Ah, deve sair agora num DLC futuramente. Mas não. Na altura não havia. Curiosamente este jogo foi feito usando algumas ideias. Que foram tidas em conta para a criação do Sonic original. Há aqui umas mecânicas, esta dos braços. Que podiam ter aparecido no Sonic. O Sonic podia ter sido um coelho. Que apanhava objetos com as areias. Caso não soubessem. Portanto, restart. Também um excelente jogo. Mais... Shadow Dancer. Olha pá, aqui é um jogo espetacular que por algum motivo. Eu nunca sequer tinha jogado na Mega Drive. E não me faço a mínima ideia porquê. Não me faço a mínima ideia porquê. Porque eu adorava este jogo nas arcades. Esta versão não tem nada a ver com a versão da arcade. Ou melhor, vá. Tem alguma coisa a ver. Ver, mas os níveis são totalmente diferentes. Não tem nada a ver. Por exemplo, o primeiro nível na arcade. E na versão de Master System. Que é igual a da arcade. O primeiro nível é no aeroporto. Esta é uma cidade árvore. Basicamente nós somos um ninja. Este é o mesmo ninja do Shinobi. O jogo Musashi, salvo erro. Este aqui acaba por ser o Shinobi 2. Da Mega Drive. Para quem nunca percebeu porquê que existe um Shinobi 3. E não existe um Shinobi 2. É este. O que é que este tem de diferente? Este é um jogo mais ação, mais arcade. Portanto, podemos disparar as estrelinhas que quisermos. Enquanto nos outros são contadas. Temos um cãozinho que anda atrás de nós. Que na verdade não é só para enfeitar. Nós podemos usá-lo para atacar os inimigos. Ou pelo menos alguns inimigos. Vamos ver por exemplo neste. Portanto, ele fica ali a agarrá-lo. E nós vamos lá. Portanto, depois podemos usá-lo. E temos de apanhar aqui estes, tal como na versão arcade. E no Shinobi também temos de apanhar aqui estas pessoas para salvar e tal. Basicamente é isto. Os bosses. Os bosses variavam entre o muito básico e o bastante difícil. Havia um boss que eu nem percebi exatamente como é que se matavam. Foi tipo para a sorte. Portanto, mais um jogo que eu usava um save state no início do nível. Para simular vidas infinitas. E é bastante fácil. Bastante mais fácil do que a versão arcade. Pareceu-me pelo menos. Ok. E aqui está o Shinobi. Shinobi não. Shadow Dancer. Depois, Shining in the Darkness. Este foi um jogo que eu também já tinha tentado terminar há muito tempo. E na altura não consegui. E agora dediquei-me a ele. Este aqui é um save state já no fim. Deixe-me ver se eu tenho aqui um save state de alguns. Que não seja no fim. Para se perceber melhor. Talvez este. Oi. Acho que... Já. Fiz borrado. Acabei de apagar um jogo. Vai. Vamos lá. Ok. Portanto. Este é aqui numa masmorra. Em que nós jogamos em primeira pessoa. Atacamos, atacamos, atacamos. Portanto, um RPG na primeira pessoa. Dungeon Crawler. Um tipo de jogo que hoje em dia já não se vê. Usava aqui uma funcionalidade que isto tem de avançar mais rápido. Este jogo é um bocado aborrecido. Exige muito grinding. E exige um mapa. A ideia era que nós fôssemos dentro do mapa. Eu fui à internet ver o mapa para ver onde é que estavam as saídas e os ítems importantes. E mesmo assim é preciso ir e voltar e ir e voltar a este labirinto. É um bocado aborrecido. Eu não me lembro do jogo ser tão chato quando o joguei a primeira vez. Mas é bastante chato. Portanto. Este jogo Shining in the Darkness. Vem na sequência dos jogos bem melhores Shining Force. Que são Tactical RPGs. Que não tem nada a ver com aquele. Mas pronto. Portanto. Shinobi 3 já tinha terminado. Sonic 1 terminei. 2 terminei. 3D terminei. Sonic Spinball já terminei. Space Harrier 2. Mais um jogo que já tinha jogado várias vezes. Nunca tinha terminado. E também. Epá. Este aqui vá. Eu não sei se vou considerar como terminado. Porque eu terminei. Mas. Aqui neste eu abusei do Shave State. Eu não me apeteceu morrer e voltar ao princípio e fazer tudo outra vez. Portanto. Bah. Basicamente este jogo é um shooter. Aqui em terceira pessoa. E nada me pode tocar. Os tiros não me podem tocar. Os inimigos não me podem tocar. A partir de uma certa altura. E é só um bocado pior. Portanto. Estão vendo aquelas árvores. Eu não lhes posso tocar. A partir de certa altura. Há tanta coisa no ecrã. Para chocar. Que nem são os inimigos que me fazem morrer. É as paredes. De qualquer forma. Basicamente. O truque do jogo é. Andar sempre a fazer isto. Andar sempre assim à volta. Sem parar. Sem nunca parar. Se nunca pararmos. Dificilmente morremos. A não ser que a gente choque contra uma parede. E então. Depois aí torna-se. Bah. Já temos de. De ter esse cuidado. Pronto. E basicamente os níveis são isto. Depois de passar de um bocadinho aparece um boss. Alguns bosses temos que perceber como é que se matam. Normalmente são fáceis. É fácil perceber como é que se matam. Este aqui não é bem um boss. Acho que este era um boss do primeiro Space Harrier. Depois ele foge logo. E não. Eu acho que não volta a aparecer. Aparece assim numa versão mais psicadélica. E este nem é bem o boss do primeiro nível. O boss do primeiro nível aparece agora. Depois de vez em quando. Quatro em quatro níveis mais ou menos. Existe um nível de bônus. Onde podemos recolher vidas. Portanto basicamente é isso. Epá. Isto é um jogo que é daqueles que deve ser complicado chegar ao final. Mas a partir de certa altura nós começamos a conhecer bem o jogo. E a conhecer as manhas de onde é que vêm os inimigos. E o melhor sítio para estar. Portanto. Mas basicamente como viram. A partir do momento em que comecei a andar aqui às voltas. Já se tornou mais difícil morrer. A não ser nestas situações. Portanto. Depois é preciso ter cuidado. Portanto. Space Harrier 2. Mais um clássico da SEGA. Depois Streets of Raids 1 terminei. 2 também não. 2 também. 3 também. Revenge of Shinobi. Que é o primeiro Shinobi. Também. Toadjami Earl. Ora cá está um daqueles clássicos. Que eu fartei-me de ver. Nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado. E desta vez decidi jogar. E o jogo é completamente diferente daquilo que eu imaginei. Portanto. Também é um jogo muito difícil para jogar a dois jogadores. Em que controlamos os dois. E o mapa divide-se. Nós nos separamos. Isto é caro por ser um jogo de exploração. Em que nós temos de encontrar a saída. Em alguns níveis temos de encontrar as peças de uma nave que eles andam à procura. Temos acesso aqui a um mapa. Portanto. Este nível aqui é muito pequenino. Os níveis começam a crescer. E vamos sempre a subir. E os níveis. Neste modo que eu estou a jogar. Os níveis são aleatórios. Também torna isto bastante interessante. Tal como no Fatal Labyrinth. E este jogo é um dungeon crawler disfarçado. Como o Fatal Labyrinth que eu mostrei há pouco. Só com gráficos mais engraçados. Também apanhamos uma série de presentes. Olha. Aqui há uma peça da nave deles. Também há uma série de presentes que nós não sabemos o que fazem. Nós temos de os abrir. E a partir desse momento ficamos a perceber o que é que eles fazem. Portanto. O objetivo é apanhá-los. Usá-los logo no início do jogo. Portanto. Estão a ver este aqui. Aqui já apanhei duas coisas. Não sei o que é que fazem. Então. Eu uso. Pronto. Este aqui é a Rootbeer da vida. Então. Quando eu apanhar uma presente igualzinha àquele. Já sei o que é que ele faz. Este aqui. São tomates. Ok. Temos tomates para tirar. E basicamente o jogo é isto. O jogo não é muito difícil. Aparecem aqui estes inimigos. À medida que vamos avançando nos níveis. Aparecem inimigos mais difíceis. E que andam atrás de nós. Um bocado chatos. O objetivo é encontrar esta saída. Mas como este nível. Tinha a indicação de que. Havia um. Uma. Uma peça de nave. Então ainda temos que andar aqui à procura. Portanto. E agora é. Andamos à procura. Por isso é que com dois jogadores é muito engraçado. Porque podemos. Cada um pode ir à procura por um sítio diferente. E depois encontramos um na saída. Se por acaso nós cairmos. Nós vamos parar ao nível em baixo. Onde estivemos mesmo. Literalmente. E vamos. Depois voltar a encontrar. Aqui não vou pôr isto mais rápido. Encontramos o elevador. Voltamos a subir. E. Sempre assim. É bastante interessante. Salve-erro eram 20 níveis para subir. Não é um jogo super difícil. Mas lá para a frente há inimigos muito chatos. Portanto. Toadjami Earl. Mais um daqueles jogos clássicos. De 91. Já estamos aqui a chegar ao final. Esta coleção tem 50 jogos. Portanto. Depois temos o Vector Man. Já tinha terminado. Vector Man 2. Nunca tinha jogado. Eu não gostei muito do Vector Man 1. Já agora. Até eu vou abri-lo só para verem a diferença. O Vector Man. O primeiro. Em termos gráficos. Era um jogo interessante. Que saiu numa altura. 95. Mais uma vez. Que eu não estava muito interessado em seguir os jogos de Mega Drive. Jogava mais no PC e na Mega CD. Mas pronto. Este era um dos últimos bons jogos da consola. em termos gráficos bastante interessante. Portanto. Estão a ver. Nós somos este boneco. Um que dispara. E estamos disparando e derrotando inimigos. Ele depois transforma-se em coisas diferentes. E eu achei este jogo até algo difícil. Pelo menos os bosses lembram-me de serem bastante desafiantes. Ok. Isto era o Vector Man 1. O Vector Man 2 segue a mesma linha. Mas pareceu-me que o jogo é bastante mais fácil. Pareceu-me. E a jogabilidade é bastante melhor. Porque o nosso personagem não está tão próximo. Eu achei que o outro personagem era enorme. Com uma grande parte do ecrã. Este aqui é exatamente a mesma jogabilidade. Tirando aqui o primeiro nível em que estamos a descer. Mas o nosso personagem acaba por ser muito mais pequenino. E então conseguimos ver melhor o que é que se passa no ecrã. Fazer as coisas com mais calma e preparar. Mas como eu disse, não achei o jogo muito difícil. O jogo até foi curto. Eu terminei este jogo ontem à noite. No género. No fim de jantar. Olha, vou jogar um bocado e depois vou para a cama. E acabei o jogo antes de ter sono. Mas pronto. Ok. Eu também daqueles jogos que eu achei que não ia acabar. E pus no modo fácil para aprender a jogar melhor. E depois jogava no médio. E aqui depois eu acabei. E pus normal e vi que não era muito diferente. Não senti grande dificuldade em relação a outro nível de dificuldade. Não sei se havia mais vidas ou mais de magia. Não sei. Mas não me pareceu muito mais difícil. O boneco é ligeiramente mais pequeno. Logo torna-se mais fácil de jogar. Eu achei. Eu gostei muito mais deste jogo. Eu não me lembro de ter gostado muito do primeiro. Por causa de... Não sei. Nem sei como é que eu gostei. Mas pronto. Desde que eu gostei. E provavelmente se eu agora for jogar o outro vou gostar também. E pronto. Acho que já cheguei ao final dos jogos que nunca tenho terminado. O último jogo da coleção. O Virtua Fighter 2. Versão Mega Drive. E pronto. Acaba por ser mais 11 títulos para juntar à coleção de jogos terminados. Estas compilações são sempre bastante interessantes. Se pensarmos que este jogo vocês conseguem ajá-lo facilmente por 20 ou 30 horas e terá 50 jogos. Acaba por ser bastante interessante. Eu gosto da emulação disto. Não gosto deste menu. Preferi uma coisa mais simples. Isto tem aqui uma versão online multiplayer. Eu só consegui encontrar uma vez uma pessoa. Também nunca mais... Também não tentei muito. A ideia é nós ligarmos. E depois vamos jogando e ele liga-nos a uma pessoa. E podemos jogar a dois jogadores contra a pessoa qualquer. Depois tenho aqui um filtro qualquer. Nem sei exatamente o que faz. Ah. É para escolher os jogos que estamos disponíveis para jogar. E pronto. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu ainda vou tentar chegar ao fim do segundo jogo do Tall Jam e Earl. Que falta aqui. Provavelmente eu não vou acabar mais nenhum jogo destes. Tenho vontade de jogar os Fantasy Stars. Mas não sei se tenho... Talvez é daqueles jogos piros jogando ao longo dos meses. Depois vou tentar voltar aos jogos da PS4 que tenho atrás. Tenho ainda aí dois por jogar. E pronto. Basicamente é isto. Obrigado por verem. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.